TORTURAS! 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 aqui de Minas Gerais, para dizer que a gente não aceita mais isso que aconteceu e que acontece hoje em dia. A gente sabe que a PM, ela é resquício da ditadura. A gente sabe que a ditadura civil militar torturou, matou, assassinou e estuprou milhares de jovens. Mas a gente sabe que a PM hoje continua fazendo isso, continua exterminando a juventude negra. O brilhoso que participou de assassinatos e tortura, ele se chama, ele o livro dos Santos Vasconcelos, que reside aqui, na rua Pia Láctea, número 280, apartamento 102. Provavelmente você não sabia disso, não teve o direito de saber com quem convivia. No Brasil, os criminosos do período da ditadura militar nunca foram julgados. A gente não esquece, que a gente não vai esquecer. Pela memória, verdade e justiça.